Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grindr Style E hoje a gente vai falar sobre um torneio que eu acredito que muita gente que acompanha o nosso trabalho joga Se você não joga esse tipo de torneio, se você joga mais barato do que isso, muito provavelmente daqui a pouquinho você já vai começar a jogar E se você já joga um pouco mais caro, muito provavelmente você já jogou esse limite Bom, qual que é o torneio que eu vou analisar aqui hoje? Vou analisar o torneio de 1 dólar e 50 cent, tá certo? Aquele 90 players com nocaute, tá certo? Então é 1 dólar, 1 e 50, 90 players com nocaute jogado no Poker Stars Eu joguei esse torneio agora, no mês de março, no próximo ali é o dia 15 de março mais ou menos Então é bem recente, é bem fresquinho, eu acabei pegando um segundo ou terceiro lugar agora, eu não me lembro E o que eu separei aqui? Eu separei spots específicos que eu acho que muita gente tem dúvida Mãos interessantes, vou tirar completamente o early game, o blind 10, 20, 15, 30 ali Que fica aquele jogo mais, entre aspas, mais chato E vou partir aqui do blind 50, 100, focando em spots específicos que a gente pode discutir, que a gente pode avaliar Que a gente pode trabalhar bastante alguns conceitos, tá certo? Então não vamos ver todas as mãos do torneio, não vamos ver os folds que eu dei aqui Senão a gente acaba meio que perdendo o tempo Então vamos otimizar o nosso tempo pra focar nas mãos que a gente realmente teve ação E discutir diversos conceitos, diversas estratégias desse tipo de torneio No primeiro momento, esse tipo de torneio é um torneio que é um field muito fraco, é um field muito fácil É um torneio micro, tá certo? É um torneio com um bain de 1 dólar, 1,50 Então muito provavelmente a gente vai encontrar uma porrada de jogador retardado, um monte de donkey Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar explorar as maiores fraquezas desses jogadores Vamos buscar extrair bastante valor desses caras Dependendo da situação, se a gente tiver com stack ok ali A gente vai pressionar bastante esses caras na retinha final, na bolha, na semi-ft, na bolha da mesa final Então a gente vai ver diversos spots interessantes Se você vai assistir esse vídeo, se você já acompanha o nosso trabalho Dá uma ajuda pra gente, já dê um like aqui nesse vídeo Já se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito no nosso canal Que isso vai fazer com que a nossa mensagem chegue muito mais longe Então vamos começar aqui nesse Ice 7, na mão aqui 54 dessa review O que acontece é que a gente tem um limp aqui do hijack Vou colocar aqui até as stats dos jogadores pra gente ter uma noção de contra quem a gente tá jogando Então tem o limpe Contra quem a gente tá jogando? Basicamente as informações que a gente pode extrair daqui Não temos tanta informação estatística desse cara Não temos tanta amostragem Por quê? Só tenho 51 mãos desse jogador aqui Porém em 51 mãos, já que a gente tem 50 mãos desse cara Ele demonstra ser um jogador muito fraco Um jogador que representa bem o field desse Citigo de 1 dólar Que é o cara que joga lá de 18 barra 5 Ou seja, o cara dá muito limpo, o cara joga de forma muito passiva Muito provavelmente eu acho que o Ice 7 Sutton desenvolve muito bem Contra esse tipo de perfil Aquele cara que vai continuar pagando lá Quando acertar alguma coisa Quando ele não acertar ele já vai desligar A gente tem uma mão Sutton aqui Que a gente pode quando acertar alguma coisa Extrair bastante valor desse oponente Então vejo duas formas de jogar essa mão Vejo o limpe aqui também Que a gente deixa o pote baratinho ali Fleta do small blind, bem tranquilo E vejo também um haze A gente pode fazer 3x aqui pra punir o limpe Isolar a ação e acabar jogando heads up Eu acho que é bem tranquilo também Fica bastante interessante Nesse caso foi o que eu fiz Eu acabei isolando O big blind foldou E o vilão fletou Que já era esperado Esse tipo de jogador aqui Quando ele dá limpe Muito provavelmente ele não vai foldar pra um size de 200, 250, 300 Ele vai foldar só se a gente chovar Os 28, 25 big blinds aqui Tá certo? Então ele pagou E aí veio um flop muito interessante pra gente A gente tem o flush draw, o overcard do Ice E a broca Não existe a menor possibilidade de dar check nesse board Tá certo? A gente tem o stack de 23 big blinds Efetivo aproximadamente Stacks bem parecidos O meu e o dele Então nesse tipo de spot A gente precisa já começar a construir um pote Sabendo que o vilão ali vai pagar Que esse board teoricamente Naquela dinâmica Que acerta mais o range de quem tá dando call Mas nesse caso a gente também acertou o board muito bem A gente precisa se betar Se betar pra quê? Porque a nossa mão tem muito potencial E aí quando bate lá Quando a gente acerta o ar Quando a gente acerta a nossa broca Quando a gente completa a nossa equidade do flush draw A gente já vai tá criando um pote considerável Pra extrair o máximo de valor possível da nossa mão Porque vai ser muito complicado Imagina que a gente dê check O vilão dá check atrás lá com o 6 por exemplo Vai ser difícil Colocar todo o meu stack No turn river apenas Eu acredito que a melhor possibilidade A melhor linha aqui É mesmo se betando E depois dando o segundo barril Dependendo do turn Pra construir um pote E até o river a gente conseguir Colocar todo o nosso stack O size seria um size padrão ali De aproximadamente meio pote Talvez um pouquinho mais Talvez um pouquinho menos Não tem problema Fiz 300 no pote 780 Bem tranquilo O vilão acabou pagando A gente acabou acertando o nosso flush Num primeiro momento Pelo range do vilão que ele vai fletar Ele vai fletar tipo Vários parzinhos Ele vai fletar tipo 9 e 10 que tá na broca Vai fletar Vai fletar Algumas overcards aí Tipo Rei e dama com rei de espada É Rei e 10 com rei de espada Então tem muitas combinações de mãos Que ele paga a primeira Tá certo Não tem porque Depois a gente completa A nossa equidade Frear a ação Só porque dobrou o 6 Dobrou o 6 Teoricamente é bom pra gente Tem menos 6 No range do nosso oponente Né Então vamos dar o segundo tiro Nesse caso eu faço um size Um pouquinho mais Maior do que o meu hipote E é importante A gente sempre Calcular o valor do nosso size bet Do turn Para que a gente Encaixe o nosso shove no river Tá certo Tipo eu faço 800 Fico com 1200 pra trás O pote vai ficar ali em 3000 É muito fácil pro vilão Chegar e pagar com 8 lá Pagar com 6 Pagar com 77 Pagar com 5 Né Que aí o que que vai acontecer O pote vai ter 3.100 3.200 E ele vai ter que pagar 1000 Que é o que tem aqui pra trás Num pote Pra ele ganhar 5.000 Então fica muito Muito Chamativo Muito convidativo Quando a gente faz um size Um pouco maior Aqui pra chover um pouquinho No river Né Ele paga de novo A gente coloca aqui Mais de 1100 O pote fica em 4.300 Se ele for pagar A gente tem que colocar O cálculo da pote odds É A gente precisa colocar No lugar dele A gente precisa colocar O stack dele Né Que ele estaria pagando Então seria por volta Aí de 5.400 fichas Ele ia pagar 1.100 Pra disputar um pote De 5.400 Então ele vai pagar Com range bem ok Acredito que Tudo aquilo que ele pagou Flop e turn Acho que ele não Folda no river não Tá certo A não ser que seja Um drawzinho Tipo um 9.10 Que o cara pagou na broca E tinha sei lá O 10 de espada Alguma coisa desse tipo A gente acabou puxando Um bom pote E segue o baile Próxima mão no botão É O vilão aqui Abre 4x E a gente tem um show De 24 blood Né A reflexão que fica é Como é que a gente joga Wise e 2 sutras Verso um raise De 4x Foldar Sempre fold Tá Evita ficar se colocando Nesses spots Onde a gente vai criar Potes gigantescos Tá Contra 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 esses caras Donkey aqui Vamos de fold Bem tranquilo Próxima mão agora É um outro botão Né Passou uma orb Então tem o eyes e dama A ação chega até o cutoff Que abre 2.5 Né O que que a gente precisa É O que que a gente precisa É Entender aqui Nesse tipo de situação A gente tem o eyes e dama A gente tem uma mão De muito valor A gente tem um Basicamente aqui A gente pode considerar Como sendo uma das mãos De topo do range Tá certo Muito provavelmente Né A gente vai dominar Qualquer que seja o range De open raise Do cutoff A grande questão é Eu tenho 1300 mãos Desse cara É uma mostragem Muito boa E dessas 1300 mãos O nosso oponente O VPIP O PFR dele É de 10 barra 9 Ou seja O vilão É muito tight Ele é um cara Muito tight Né A gente pode observar Aqui no No raise for steam Dele Ou seja Percentual de vezes Que ele abre Raise preflop De cada posição Posso ver aqui No cutoff Que no cutoff Ele abre cerca De 21% Das vezes Tipo de EP Apenas 12% Né Na verdade O cutoff É 11% Só Porque aqui é botão E aqui é small blind Então 11% Das vezes Ele vai abrir Raise Do cutoff Numa amostragem De 1300 mãos Em geral Então 11% 10% Do VPIP Se a gente for pegar Aqui um range Meio que linear Tipo 11% O que é 11% O que significa 11% Um range linear Um range que a gente Puxa a barra ali Do Eclab E vê o percentual Aqui 11% Seria Esse range Tá certo Ou seja É um range Basicamente De valor Contra esse range De valor O que acontece Se eu tributar Esse cara Eu vou acabar Fazendo com que ele Fold Ele já é muito tight Eu vou acabar Fazendo com que ele Fold Algumas mãos Aqui Ele é tight Então ele vai pagar Só com mãos Realmente De mais valor Eu vou fazer ele Foldar as mãos Aqui Que eu Tô dominando E ele só vai Fletar Algumas mãos Ali Que desenvolve melhor O pós flop Algumas mãos Que tem um pouquinho Mais de equidade Então tipo Eu prefiro Fletar aqui Essas paradas Pra Se faz sentido O vilão Ter um range Um pouco maior Aqui Eu quero manter Esse range Que ele tem Não quero fazer ele Foldar essas mãos Dá certo? Por que? Porque ele é um jogador Muito tight Então eu resolvo Fletar pra jogar Em posição Jogar no botão Levar a mão Para o pós flop De uma maneira Bem tranquila Certo? O que acontece É que bate o flop Lá 8 e 9 e 2 Se a gente for pensar Lá que Conceitualmente Falando Teoricamente Esse board Acerta mais O nosso range Nosso oponente Acabou que não Sebetou Né? Então tipo Talvez ele abra Até um pouco mais Aqui Uns eyes e 9 Aqui rei 9 Eu acho que ele já não abre Por ser muito tight Mas tipo Uns suited connects Eu acho que basicamente Esse range aqui De 17% Quase É até muito Para um cara Que é 10 barra 9 E que abre 11 Do cutoff O que que ele não sebeta? Eu me sinto Bastante desconfortável Jogando contra o jogador Aqui Que ele não sebeta pouco Ele sebeta 60% das vezes Né? Eu acredito Que ele possa estar Dando check Não vejo ele Ele pode estar dando check Tipo com as trincas Aqui obviamente Não vejo Ele pode estar dando check Um 7-7 Que para controlar o pote Não quer criar um pote grande Não quer transformar O valor dele em bluff Eu não vejo ele dando check Tipo com era total Tipo Eyes e valete Eyes e dama Tipo Eyes e 10 Eu não vejo Rei e 10 Rei e dama Eu acho que essas mãos aqui De menos valor Que teoricamente Não acertaram nada Eu acho que ele Que ele tende a ir para o sebet Né? O eyes e rei Então na minha cabeça O que que acontece? Eu vejo ele dando check Mais de uma frequência De controle de pote De que tem valor Do que De check fold De give up De desligou a mão Tá certo? Então eu prefiro Não 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 betar aqui Justamente Por que? Porque se ele está dando check Lá com aqueles reis x Com alguns ax Ali que a gente possa estar dominando Dama x Tipo eu dando check Não tem problema nenhum A gente vai continuar Dominando o range do cara Né? Então contra um jogador Muito muito tight É Eu prefiro não Não me envolver E não Não me colocar em situações Complicadas aqui Vou de check até o river Faz sentido até Para a gente ver o showdown dele Né? Então ele foi lá de Abrir o par de 5 Então agora A gente já pode Aumentar o range Desse cara Né? As stats A gente tem bastante Amostragem Mas aí Ele dando showdown De par de 5 Já faz mais sentido Ele ser um cara Um pouquinho mais solto E não necessariamente Abrir Somente isso Tá certo? Próxima mão É um par de 6 Que eu considero Crucial Nesse tipo De torneio E é muito interessante Que a gente utilize Desse conceito Tanto para City Go Quanto para MTT É aquilo que eu considero Correto Alguns jogadores Podem achar Que dá para jogar De uma maneira lucrativa E diferente Né? Não sei o que você faz Fica aí até A reflexão Para você Antes de passar aqui Dar um pause No vídeo agora E responde O que você faria Se você daria raise Ou se você foldaria Ou se eu entraria de limpe E já pensa na sua justificativa Comenta aqui embaixo Deixa um comentário Que vai ser legal A gente discutir O que você faria Nesse parte 6 Você daria raise Entraria de limpe Ou você foldaria E por que você faria isso? Né? Então dá pause Comenta aí Dá a sua justificativa Vamos interagir Vamos compartilhar A opinião com a galera O que que eu considero Ideal Nesse spot? Eu acho ruim É... Abrir o parte 6 Por que que eu acho ruim? Porque Não importa Que a gente tem 38 big blinds Tá? A gente tem que sempre Observar o stack efetivo Né? A gente está jogando Um tipo de sittingo Que os caras Eles tem muito mais A tendência A ficar fletando Pagando Para ver flop Do que para tribetar E do que para jogar De uma maneira mais agressiva Então tipo Eu vou abrir aqui O par de 6 O cutoff Com 24 big blinds Vai me fletar Depois vai chegar lá O botão Com 18 big blinds Vai me fletar O small blind Que tem 13 Vai me fletar E o big Que tem 17 Vai me fletar Mesmo que nem todos Eles me fletem Sei lá Mais um ou dois Com esse stack Vai me fletar E qual que é o grande problema? Quanto mais curto É o stack efetivo Menos pós flop A gente consegue jogar Né? Então tipo Um cara aqui Por exemplo É... Me fletando Tomando dois calls Transformando o pote Em sei lá Em 750 fichas Que size Que eu vou utilizar Contra esse cara? O par de 6 Joga muito mal Pós flop Quanto mais Short stack Então eu prefiro Foldar essa mão aqui Pra evitar Ficar jogando Pós flop Com stack curto Contra esses jogadores Aqui que vão pagar muito Né? 29 barra 21 25 barra 15 19 barra 12 Tá certo? São jogadores Que pagam demais Pra acertar o flop E além disso O par de 6 Joga muito mal Pós flop também Então não tem problema nenhum A gente Foldar o par de 6 Aqui Eu abriria Se eu tivesse Sei lá Do hijack Canto off pra frente Hijack Acho que é bem ok Mas de meio da mesa EP aqui Eu já não curto tanto Abrir esse tipo de range Beleza? Então é isso Vamos pra próxima mão E a próxima mão É esse Aizidama O que que acontece Nesse Aizidama? Um vilão Abre do TG Mini Raze Tá? Quem que é esse vilão? Esse vilão aqui Ele é um cara Que se abeta Quase 80% Das vezes Né? Ele é um cara Que tem VIP de 30 E um PFR de 19 Ou seja O cara é um completo Mega Lock Né? Ou seja Ele é muito 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 agressivo Ahn O que que eu não Não me sinto confortável? É infletar Esse Mini Raze Ahn E tomar vários flats Aqui Jogadores short stack Jogando um pot multiway Não me sinto confortável Fold eu acho que Porra É muito neat Né? É muito coxinha Foldar um Aizidama E versus esse cara Que é 30 barra 19 Um cara que abre Que joga aqui ó 32% Do De UTG De EP na verdade Tipo é um número Bem alto Para 145 mãos Tem uma amostragem ali Razoável Quase 150 mãos Eu acredito Que o meu Aizidama Tem muito valor E o que que muda Aqui também O nosso stack O stack efetivo Que é o nosso Aproximadamente Ali 23 Big Bloods 23 24 22 Big Bloods Com esse tipo de stack Eu não quero ficar Pagando para ver flop E tomar um monte De call ali na canhota Eu vou jogar A minha mão Por valor De uma maneira Um pouco mais agressiva Eu vou jogar A minha mão Aqui de tribete E por que que eu faço 3x cheio Primeiro Para evitar Fazer com que O meu oponente Tenha menos call No range dele E que aquele range Que sei lá Provavelmente Ele poderia afletar Que ele poderia pagar Ele folda só 40 Ele folda 40% Para a tribete É um número Teoricamente baixo 30, 35, 40% É um número baixo Eu considero um pouco Mais baixo Que folda pouco Eu faço um size De 3x Mais pesado Justamente para Diminuir a frequência De call dele Na minha tribete E aumentar a frequência Com que ele vai Atolar muita coisa Eu quero que ele pegue Um eyes 10 da vida E ele chumbe Para a flop Eu quero que ele pegue Um rei dama Um rei valete Sulted Alguns parras E ele mande Para a flop Eu estou jogando Por stack Estou jogando Por stack De 22 Big Blood 23 Big Blood Esse era o meu objetivo Acabou que teve Um outro chove Na nossa canhota O vilão foldou Aqui obviamente Que a gente vai aceitar O chove do vilão De 13 Big Blood É valor aqui No nosso range O vilão tinha eyes e dama A gente acabou acertando o eyes Tem problema nenhum Segue o baile Próxima mão É um eyes e rei De novo Aquele vilão Que abre do TG Está dando mais Um mini raise Antes de começar A review Teve um blind ali Acho que 40-80 E um iniciozinho Do 50-100 Que eu já havia dado Uma ou duas Tribet light Nesse jogador aqui Então também Já tinha um pouquinho Acho que foram duas Tribet light Então já tinha um pouquinho De histórico Um pouquinho De que O cara poderia ficar Meio queimado Abrir mais o range dele É Contra Contra as minhas Tribet Defender um pouquinho Mais de mãos Marginais Até atolar Mais mãos Marginais Também Então já que agora A gente tem Topo do topo Do range Vamos de tribet Fiz 3x cheio Agora Não pelo stack Não pelo stack Porque agora A gente tem Acho que mais de 30 Big blinds Um pouquinho Mais de 30 Big blinds Aqui Temos 40 blinds O vilão tem 30 blinds Então não é por stack É pela posição Fora de posição Eu tenho a tendência A tribetar mais Do que em posição Então faço 3x Por isso O vilão acaba Fletando Né E bate o flop Valete 5 e 6 Eu acho Que Que o cenário ideal Aqui É a cbet E uma cbet Baixa Tipo uma cbet Como a gente já Tribetou A gente já fez 900 A gente não precisa Fazer 1000 aqui Pra representar Algum valor Ali meio pote Né Eu acho que um size Ali de 750 É ideal Né A gente pode betar 750 e foldar Tá certo Eu não vi essa review ainda Então não sei o que eu fiz Então eu betaria Aqui agora Em 750 700 Um pouquinho menos Ali de meio pote Que eu acho Que já é suficiente Pra fazer o vilão Foldar qualquer Que seja a equidade dele Se ele for pagar A gente tem duas Overcards Backdoor flush draw Do rei Tá certo Eu dei check Não gosto do check Acho que a gente pode Pode jogar isso aqui De maneira Diferente Acho que a gente pode Tem que se abetar Na verdade Até por ter o rei de copas Né O vilão acabou Apostando ele Mais de meio pote E aí depois que a gente Dá check Acho que não vale Ficar dando check call Não vale ficar dando check raise Né Errei nessa mão Considero um erro Até que grave Não Não se betar aqui Sendo um tribet pot Tá certo O vilão em geral Ele folda 99% Pra se bet Então talvez Então talvez eu tenha Tenha Prestado atenção Numa outra jogada Não tenha Focado nessa jogada Aqui Enfim Acredito que seja Que seja o ideal mesmo É a se bet Nesse tipo de board Próxima mão Aze dama A gente abre aze dama Toma call do botão E o vilão ali Acaba chovando Oito big blind Vou atolar com certeza Não existe call aqui Não existe tipo Fletar aqui Ah vou fletar Pra induzir o botão A chovar Acho que não Acho que a melhor linha É o chove mesmo Se o vilão Se a gente fleta O vilão fleta atrás Aqui vai ser uma merda A gente vai ter que Jogar pra acertar o flop Então Não acho que seja Interessante pra gente Acaba chovando Irritamos o nosso Aze dama Tranquilo Segue o jogo Próxima mão Aze Ray No big blind Tá certo De novo aqui Aquele jogador Que a gente já tribetou Umas 3 4 vezes ali Ele abre Do Do botão E tipo Com aze Ray Topo do range Aquela mesma história Se a gente tribetar Light o cara A gente tem que tribetar Quando a gente tem valor É somente dessa maneira Que a gente vai conseguir Extrair o máximo De valor possível Das nossas mãos Né Não existe a menor Possibilidade de extrair Valor de um Aze Ray Se a gente não tribetar Light Então se a gente tribetar Light Somos obrigados A tribetar mais ainda As mãos De valor que a gente recebe Né Então vamos fazer lá De novo o 3x Né Com a esperança de que Que o vilão Aumente o range dele De flat Por tá queimado Falar Porra Esse cara tá me tribetando Toda hora Não é possível Que ele tenha valor de novo Né Ou então Ele pega lá E forbete lá O Rei 10 Dama 10 Aze 10 Rei Valete Aze X Rei X Que ele acredita que a gente Esteja tribetando muito Light Né Eu acho que Que é possível ele fazer isso Por isso que a gente tá tribetando Light Ele acaba lá Forbeteando Chove Eu não vou tribetar Pra foldar esse Aze Ray Tô tribetando por valor Então vamos abraçar A GL pra ele Né Tamo dominando bastante O range desse cara Vamos de call A gente acaba irritando o Rei E aconteceu o que a gente esperava Quando a gente começa a tribetar um cara E esse cara Folda Aceita As nossas tribetes Quando a gente tem confiança de tribetar e sebetar contra esse cara Quando a gente já passou ali umas 2, 3, 4 tribetes contra o cara Vocês podem ter certeza Que uma hora o cara vai ficar queimado Uma hora o cara vai falar Porra Mas não é possível que de novo esse cara tenha mão Mas de novo tá me tribetando De novo tá me tribetando Você vai encher o saco do cara E o cara vai acabar Não se aguentando Quando ele tem um blockerzinho de Aze Botão vs Big Small vs Big Small vs Botão Então ele não vai se aguentar com o Aze 7 Ele vai falar Cara Passou uma Passou duas Passou três Mas a quarta não vai passar E aí ele vai te colocar na porta Se você tiver light Você vai foldar Tranquilo Depois tu tribetar ele de novo Se você tiver valor Você vai de tribet call Segue o jogo E dá o dinheiro pra gente Beleza? Então essa foi a parte 1 Da nossa Da nossa review aqui De mid game Retinha final Do nosso sitting goal 1,50 90 players Com nocaute Jogado no Poker Stars Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Dá um like aqui Deixe um comentário E se inscreve No nosso canal Um grande abraço E até a parte 2 Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri